Os jogos agora são todos importantes, este pedaço é muito importante para as contas nesta fase final, nesta reta final do campeonato. Sim, claramente, já tinha dito alguns jogos atrás que estes jogos, e à medida que se vai aproximando do fim, são muito importantes porque as equipas querem somar pontos rapidamente para ver as suas situações tranquilas. E por isso é mais um, em que vamos disputar três pontos, na casa de um adversário que necessita também muito de pontos para atingir os seus objetivos, por isso o grau de dificuldade máximo, em que temos de estar muito capazes e muito concentrados para poder fazer o meu jogo e, obviamente, tentar ganhar o jogo. O último jogo, sobre a primeira parte, não correu muito bem, a equipa vinha num ciclo positivo, ascendente, digamos que houve alguns processos, também durante a semana, mas foi-me sentindo de reativar aquele processo que vinha dos jogos anteriores, se você entende. Claramente, claramente. Nada a fazer por ver a primeira parte que tivemos aqui com o Moreirense. De facto, como disse bem, a equipa tinha, nos jogos anteriores, tinha estado bem, muito competente a fazer golos. O que é certo é que não entrámos bem, mas há dias assim, quer dizer, 45 minutos que não foi tão bons da nossa parte. A segunda parte até acabámos por ter muitas oportunidades, mas também não as concretizámos. Não foi um jogo muito competente e por isso é que perdemos, por isso a semana de treino vai sempre no sentido de trabalhar os aspectos que não tiveram tão bem, reforçar sempre aquilo que está bem e que é o nosso processo e que queremos cada vez mais que ele evolua. E foi nesse sentido, a máxima confiança, como sempre, a trabalhar com a máxima tranquilidade para poder fazer o bom jogo. Portanto, quando sair apenas um momento disponível, que é o Marcelo, para ter todos os jogadores nesta fase, que é uma importância. Claramente. Quando as coisas vão para uma reta final, todos juntos são poucos para atingir os nossos objetivos e quanto mais jogadores um treinador tiver para ter mais opções, melhor. Por isso, está tudo quase disponível, tirando esse. E ainda bem que é para fazer o melhor 11 para atacar o jogo da melhor forma. Uma última questão que tem a ver com os jogadores que têm cartão amarelo, são seis, já há várias jornadas, não é uma questão exclusiva desta jornada, eram quatro, cinco, são seis, dez, duas ou três jornadas. Se obriga a uma gestão, vai haver alguma gestão, vamos cá. Sim, acho que as pessoas já conhecem um bocadinho o Folha. O Folha não chegou agora, há dois dias, aqui a Portimão. E se estiverem um bocadinho atentas, eu já tenho alguns jogadores, há muitas jornadas, com cartão amarelo. Pergunto se alguma vez eu fiz alguma gestão. Não. Não era coerente da minha parte o fazer agora. Não. O próximo jogo é o mais importante para mim. Ok? É o mais importante para mim. Porque é o próximo jogo. Como sempre foi. Por isso, nós fomos a Belém com... E no entanto jogávamos com Mordeiras em casa. E eu não fiz alterações. Antes de Belém, jogámos com o Nacional, já tínhamos não sei quantos à bica. E eu não fiz alterações, por isso. É uma pergunta que eu sei que esta semana tem saído muito, 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 esse tipo de notícias, mas dentro da minha pessoa, ninguém entra porque eu sou muito dono da minha razão e do meu profissionalismo. Por isso podem andar, bater, o que quiser. Há uma coisa que eu não faço. Não ando ao sabor do vento. Sei muito bem onde quero levar o meu barco. E não adianta aqui porque... E sei muito bem porquê? E sei muito bem porquê? Porque não nasci ontem. Sei muito bem porquê. Porque dá jeito a muita gente. A minha única coisa que dá jeito é pôr os melhores no próximo jogo. E vai ser sempre assim até o final. Quer gostem, quer não gostem.